Paulo, ele vivia numa nação religiosa e ele tinha convicção de que estava fazendo a coisa de acordo com o que Deus desejava para a vida dele, para a sua nação. É interessante nós afirmarmos isso, que às vezes a gente não gosta de ouvir, mas mesmo dentro de uma igreja, às vezes nós estamos mais envolvidos com a religiosidade do que com a própria graça do Senhor. Então, que o Senhor nos dê a oportunidade de uma oração muito espiritual que todos nós podemos fazer, é Senhor, me ajude a estar no centro do querer do Senhor. E no centro do querer do Senhor não nos faz desobedientes ao nosso líder espiritual. E nós somos obedientes à nossa liderança espiritual e, claro, nós vamos crescer na graça e no conhecimento, porque estando no centro da vontade de Deus, é o que Deus tem para nós, como tinha para Paulo também. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.